Ah, Ciclúcia, saindo da faculdade, primeira mede do ano. Minha universidade, Mark Bloch. Você está falando? Um brasileiro que voa isso, é legal. Não, não, não é a primeira coisa, mas cada vez para mim, eu me transformo em um filho. Eu deveno um filho. É legal. É legal. Eu estou com os colegas da faculdade e a gente vai para o restaurante comer. Ah, mas tudo é branco, tudo é branco. Que legal. Primeira neve do ano. Faculdade no fundo, faculdade de direito. E nós vamos para o restaurante. Ciclúcia? Ciclúcia, eu acabo de comer. Desolê. Não é lá? Tchau. Tchau. Tchau.